da maior importância. Doutor Pedro Luiz do Nascimento Silva, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde, bom dia a todos. Queria em primeiro lugar cumprimentar aos colegas da mesa, mas em particular ao deputado sua excelência Marcelo Freixo. Agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje sobre esse tema. Eu coloquei como título da minha fala Censo 2020 o resgate. Eu sou servidor do IBGE servidor do Estado brasileiro há 38 anos e o que eu vejo acontecer no momento com o nosso censo é um ataque sem precedentes. Nós temos pessoas que chegaram à instituição há pouco tempo com um discurso de que precisamos reduzir o censo, precisamos enxugar o censo brasileiro e o censo brasileiro, como vinha sendo construído pelo IBGE é uma expressão das demandas plurais da sociedade e do governo brasileiro em todas as suas esferas. Resultado de uma quantidade bastante ampla de consultas realizadas pelo IBGE nos últimos anos que estão sendo simplesmente descartadas na forma de um processo decisório bastante autoritário e que desconsidera a história dos processos de construção de censos no Brasil. Os meus slides não estão no ar? Você pode projetar, por favor? Bem, o IBGE completa hoje 83 anos de existência e lá no Rio de Janeiro está sendo realizada uma solenidade para reconhecer essa data e também é um momento em que servidores que cumprem tempo de serviço na casa longo são homenageados. Então, talvez por isso explique até uma presença um pouco menor de servidores aqui. Como servidores do IBGE nós aderimos já faz mais de 10 anos a um protocolo de processo de trabalho para produção de estatísticas que foi aprovado no plenário da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas chamados de princípios fundamentais das estatísticas oficiais. Conforme este protocolo nós somos imparciais publicamos todos os achados relevantes sem medo ou favor. Somos profissionais temos práticas rigorosas de controle de qualidade do que produzimos. divulgamos abertamente nossos métodos e padrões e damos informações sobre como usar e interpretar nossas estatísticas. Protegemos a confidencialidade das informações individuais que são compartilhadas conosco por pessoas empresas e outras entidades onde fazemos as nossas pesquisas. Somos flexíveis já usamos informações de várias fontes na nossa produção e temos práticas alinhadas com a busca da eficiência. Atualizamos com frequência nossos métodos processos e sistemas para manter um sistema estatístico moderno e eficiente fato que é reconhecido mundo afora. O IBGE é recebedor de vários prêmios por eficiência vários deles inclusive associados ao nosso último censo de população realizado em 2010. Somos parceiros colaboramos com usuários agências nacionais e a comunidade acadêmica cooperamos com parceiros internacionais e realizamos nossas pesquisas para segurar que sempre estamos buscando usar os melhores métodos e padrões. Ok? Eu vou antes de falar do censo brasileiro colocar a ideia de que há três métodos alternativos de condução de censo em uso no mundo. Há um modelo de censo denominado de autorrespondido que pode ser feito por correio pela internet ou telefone. Países grandes de dimensão continental como o Brasil que usam esse modelo com os quais nós dialogamos Austrália Canadá Estados Unidos da América. Em todos esses países a penetração de meios de comunicação de massa como a internet permitiu por exemplo o avanço no uso no uso da internet como forma de captar resposta. Mas em todos eles em todos sem exceção há sempre um contingente de pessoas que ou não tem acesso ou não responde pela internet e o censo é complementado pela visita presencial eventualmente de um entrevistador de um recenseador que vai aos domicílios. E esse sempre é um componente dominante do custo dessas operações censitárias. combinando registros administrativos é uma outra modalidade de fazer censo praticada nos últimos 30 ou 40 anos pelos países escandinavos mas alguns poucos outros países de dimensões muito menores como Singapura e a Holanda mas países que evoluíram primeiro um sistema de registros administrativos muito qualificado muito atualizado pela população e que nós infelizmente não temos nada similar no Brasil. Se quisermos fazer um censo com essa modalidade nossa próxima janela de oportunidade seria o censo de 2030. Alguns países estão buscando esse caminho mas uma construção futura não para o dia seguinte. O último tipo de modelo é o censo com entrevistas pessoais por recenseador que é o caso do Brasil e da maioria esmagadora dos países do mundo. Esse tipo de operação é essencial quando não há bons registros nem cadastro de endereços e ou pessoas elegíveis que você possa alcançar por meios de comunicação diretos e essa é uma situação de escassez aqui no Brasil. Nossas estimativas do IBGE são de que apenas 3 quartos dos domicílios têm algum acesso à internet sendo que na zona rural essa estimativa é da ordem de apenas 40% dados da nossa PNAD contínua de 2017. Então agora uma palavra breve sobre o censo de 2020 dos Estados Unidos da América que tem sido posto na mesa como ponto de comparação. Lá a população estimada para o próximo ano é de cerca de pouco mais de 330 milhões e eles de fato aplicam um único questionário na operação censitária que é bem curtinho. Apesar disso o investimento estimado para fazer o censo norte-americano é de 15,6 bilhões de dólares e que dá um custo estimado por habitante a preços da sexta-feira passada de quase 190 reais. Apesar do discurso de que o censo lá é muito enxuto em perguntas eles fazem uma pesquisa todos os anos continuamente chamada de American Community Survey que veio a substituir o antigo questionário de amostra que havia também no censo norte-americano até o ano de 2010. Eles começaram essa preparação fazendo essa pesquisa durante toda a década entre 2010 para que não precisassem mais colocar o questionário da amostra no censo demográfico norte-americano decenal. Eles usam dessa pesquisa dados de cinco anos acumulados para poder produzir informação para as pequenas áreas como os municípios e recortes intramunicipais. Aqui no Brasil a nossa expectativa é recenciar em torno de 211 milhões de pessoas o ano que vem usando o modelo tradicional que nós trouxemos do censo norte-americano que é o de ter o questionário básico mais curto e o da amostra na mesma operação. A nossa amostra visita algo em torno de 11% dos domicílios em nível nacional com frações que variam conforme o tamanho do município para que possamos dar boas estimativas para todos os municípios sem exceção. Nos de menor população nós chegamos a entrevistar um de cada dois domicílios porque sem isso não se produz informação de boa qualidade. O investimento eu vou enfatizar o uso dessa palavra em vez de custo estimado para 2020 pelo IBGE no ano de 2020 seria de 3,1 bilhões que daria um custo estimado por habitante de 14 reais e 70 centavos. Ok? Frisando este número. O que nós não temos como saber mas que tem sido mencionado como número pela atual administração e pelo ministro da economia é de que o IBGE teria uma dotação de apenas 2,3 bilhões de reais que dá um custo ou um investimento estimado de 10 reais e 90 centavos por habitante. O nosso entendimento o meu em particular falo aqui em meu nome mas de outros que também examinaram essa situação e que tem experiência na realização de censos é de que esse valor é insuficiente para que façamos o trabalho com a qualidade requerida de nós pela sociedade e pelo Estado brasileiro. por que fazer um censo no ano que vem? Oi? Não? Ok. Através dos censos é que nós conseguimos retratar em níveis geográficos detalhados a população e suas condições de vida dando respostas às principais perguntas sobre quantos somos em cada lugar como somos onde vivemos como vivemos em que condições os questionários do censo é que definem o que saberemos sobre o país e suas divisões pelos próximos dez anos pode trocar por favor o censo permite retratar a população e suas condições de vida nesses diversos níveis geográficos ele dá as estimativas para o país e para as unidades da federação mas nesses níveis mais agregados nós de fato temos muitas outras alternativas a pesquisa nacional de saúde citada pelo ex-ministro deputado Padilha a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua e outras fontes mas no nível dos municípios das áreas de ponderação que são subdivisões municipais e da grade estatística em que recortamos o território brasileiro em cerca de 2,5 milhões de recortes territoriais que são importantes para algumas situações de política pública específica como por exemplo quando acontece uma enchente um deslizamento de talude de mineradora uma queda de edifício é nesse nível de recorte territorial que as autoridades precisam de informações sobre a existência de população e características dessa população para poder acudi-las só o censo no Brasil permite retratar esses recortes do território nacional infelizmente não temos recursos e estrutura para fazer retratos mais frequentes como já ocorre em Estados Unidos o IBGE estudou essa modalidade de fazer um censo ou uma pesquisa amostral muito mais ampla de forma continuada na gestão do senhor Eduardo Pereira Nunes que aqui esteve numa das audiências públicas da semana passada mas não encontrou eco com as suas demandas de crescimento da estrutura institucional e dos orçamentos necessários para praticar essa modalidade de pesquisa seguimos com um modelo que nos coloca dependentes da realização de um censo decenal vou citar dois exemplos breves por favor de impacto da perda do censo se por acaso não tivéssemos um censo na ocasião certa essa estimativa foi preparada por um grupo de trabalho de colegas da instituição que eu trabalho a pedido do ex-presidente do IBGE Paulo Rabello de Castro para dar ideia dos custos implicados em você atrasar ou não fazer um censo se não tivéssemos realizado o censo demográfico em 2010 teríamos dificuldade em atualizar as estimativas de população para os estados e municípios no ano de 2016 somente o fundo de participação dos estados distribuiu cerca de 70 bilhões de reais usando regras que dependem da população estimada se não tivéssemos atualizado as projeções com os dados do censo as últimas feitas teriam datado de 2008 usando informações do censo 2000 e das pesquisas da década passada isto incorreria em erros na alocação dos recursos que somariam cerca de 1,8 bilhões de reais num único exercício fiscal distribuição que iria para estados que tinham menos população mas que as projeções indicariam projeções superestimadas pela falta do censo que nos ajuda a calibra-las apenas a metade desse valor seria suficiente para recompor o orçamento proposto do censo mas eu falei da perda num único exercício fiscal suponha também que a falta do censo e dos dados de renda que foram os quesitos principalmente um grupo grande de quesitos cortados do questionário da amostra nos levasse a calcular com um erro a estimação da variação do PIB brasileiro ok um erro de 1% abaixo do que seria a estimativa correta do PIB tem um impacto de impacto sobre as perspectivas de investimento privado de cerca de 0,69% em valores monetários de 2017 isso significaria uma redução do investimento privado aqui não público de quase 1,8 bilhões de reais num ano apenas então as perdas da não realização de um censo com a qualidade com o conteúdo que ele precisa cobrir para representar bem a sua função seriam dessa ordem de grandeza o valor do censo um país que não é muito similar ao nosso a Nova Zelândia estimou que lá cada dólar investido no censo gera um benefício líquido de 5 dólares na economia então o censo não é despesa censo é investimento na infraestrutura do país um país não se conhece sem fazer um censo abrangente completo e que permita ao país se conhecer por favor próximo slide o censo brasileiro de 2020 como vinha sendo planejado pelo IBGE até a pouco era um censo enxuto não há censo mais eficiente econômico do que o nosso nós somos reconhecidos pela nossa eficiência nesse trabalho ele é barato a quase 15 reais por habitante significa 1 real e 50 por habitante por ano para você ter um censo numa década é como pedir aos brasileiros que gastem 1 real e 50 por ano para que o país se conheça é um censo muito barato sob qualquer ótica que vocês queiram analisar é um censo eficiente e seria com todo o seu conteúdo anteriormente planejado adequado às amplas demandas da sociedade que o IBGE auscultou por diversas formas está certo os cortes graves no orçamento propostos para o orçamento e no questionário são uma grave ameaça à viabilidade do censo 2020 porque estão sendo feitos de forma extemporânea o planejamento do censo não começou agora ele nos coloca um grave risco de não conseguirmos fazer do jeito melhor possível o censo no ano que vem e mudanças abruptas e grandes no planejamento de um censo sem oportunidades para adequada testagem trazem um grave risco de falha ao projeto e eu conclamo todos os que podem nos ouvir e nos ajudar a que resgatemos o projeto original do censo brasileiro que o IBGE vinha conduzindo há vários anos muito obrigado muito obrigado doutor do censo do censo